Olá, gente. A gente está passando aí em Rio da Barra. Rio da Barra é um povoado aqui de custódia, né? De custódia, onde passa o canal da transposição no Rio São Francisco, o eixo leste passa aqui em Rio da Barra. A gente está viajando sentido Recife, Arco Verde. Vamos terminar uma parada lá em Arco Verde e aí vou falar com vocês lá em Arco Verde assim que a gente chegar, a igrejinha ali, assim que a gente chegar lá em Arco Verde, a gente vai conversar aí um pouquinho, vou falar com todos vocês e depois a gente vai dentro do possível mostrando aí alguma coisa também lá de Caruaru, Veravatar, aquelas cidades que ficam aí no caminho de Recife e Pernambuco. Então acompanhe a TV Vaqueira durante todo o dia que vai ter muita coisa para todos vocês nessa viagem que a gente está fazendo pelo sertão de Pernambuco. Tchau gente, aquele abraço. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Tchau.